Olá, tudo bem? A base do funcionamento da nossa mente é desejo e medo, que são duas faces da mesma moeda. Estamos quase sempre desejando alguma coisa ou temendo alguma coisa. E não costumamos exercer nenhum controle sobre isso. Quando eu tinha 10 anos, eu aprendi no colégio sobre os nematelmintos e os platelmintos. Aprendi sobre rochas metamórficas e rochas sedimentares e aprendi equações de primeiro e segundo graus. Nunca usei isso na minha vida, mas fui obrigado a aprender. Mas não aprendi nada, e acredito que você também não, sobre o controle ou, pelo menos, a observação dos nossos desejos e medos. Nós não somos incentivados a nos interessar por essas coisas. No entanto, nossos desejos e medos, como bases do funcionamento da nossa mente, eles podem determinar o rumo de nossas vidas. Fala-se muito em livre-arbítrio, mas não prestamos atenção ao fato de que somos programados desde a nossa concepção. E as nossas crenças mais profundas, aquelas nossas crenças mais arraigadas, aquilo que acreditamos sobre nós mesmos, isso determina não só a nossa visão de mundo, mas determina também o que colheremos, o que experimentaremos no mundo. O que entendemos como livre-arbítrio, nada mais é que o foco da consciência. E o foco mais profundo produz a realidade. E o mais profundamente que podemos ir dentro de nós mesmos, antes de chegar no vazio, é justamente o sentimento. Então, a partir dessa constatação, eu vejo três possibilidades. A total indiferença, que é o comportamento mais comum. A não identificação, que é o comportamento da visão não dualista. E a escolha deliberada através da atenção dos sentimentos que nós queremos experimentar. A escolha dos sentimentos que queremos experimentar através da atenção. Eu já experimentei as três possibilidades em diferentes fases da minha vida. A total indiferença é o comportamento da maioria. As pessoas não costumam dar importância ao que desejam e ao que temem. Ou acham normal, ou alimentam conflitos internos, mas não se dão ao trabalho de filtrar seus desejos e seus medos, através de uma escolha consciente. Suas mentes são caóticas e experimentam na vida o que as circunstâncias do momento lhes apresenta. A grande maioria, sim. Na prática, o que essas pessoas experimentam da vida depende muito mais dos outros do que delas mesmas. As pessoas mentalmente mais disciplinadas com quem elas convivem, com quem essas pessoas convivem, as pessoas mais mentalmente disciplinadas acabam criando grande parte das circunstâncias de suas vidas. Essas pessoas não costumam ter controle sobre os acontecimentos e respondem aos acontecimentos sempre de acordo com a sua programação prévia. Na verdade, não fazem escolhas conscientes. Quando pensam que estão escolhendo, estão apenas se conscientizando, estão tomando consciência de reações da sua própria programação. Tecnicamente, são as decisões ou atos não deliberados. A não identificação é uma postura não dualista, uma visão que não classifica as coisas como boas ou más. É um processo de diluição do ego, ou pelo menos de encolhimento do ego e de conscientização de si mesmo como parte integrante do todo. A vida passa através de nós, assim como a água passa pelo leito de um rio. Eu confesso que não fui muito feliz em minha experimentação com essa visão de vida. Alguns momentos de amor muito intenso pela vida, mas de um modo geral, uma espécie... Acho que me falta a palavra melhor, uma espécie de tédio, um tédio perante as obrigações cotidianas que todos nós temos. Sem classificar as coisas, sem julgar as coisas, apenas aceitando o que a vida oferece. Mas, como eu já disse outras vezes, eu acho que esse modo de vida não se adapta muito bem à nossa vida em sociedade atual. Se eu vivesse no meio do mato, como eu cheguei a cogitar viver, alguns anos atrás, eu tinha uma pequena propriedade rural, talvez fosse diferente. A terceira possibilidade é a escolha deliberada através da atenção, a escolha dos sentimentos que queremos experimentar. Essa era a minha prática no período em que eu estudei e trabalhei em centros espíritas e que eu interrompi quando deixei de ser espírita. Retomei essa prática há pouco tempo, com o encerramento do canal Questionando Crenças. Não haveria como manter essa postura que eu tinha e voltei a ter. Não haveria como manter essa postura no meu período questionador. Se eu escolho e foco no sentimento que eu quero sentir, não seria capaz de tecer críticas, não seria capaz de apontar aspectos negativos. Eu foco num bom sentimento e esse sentimento não me permite o acesso aos aspectos mais negativos. Mas é uma delícia. Os resultados são inegáveis, mas, como em quase tudo, o que se refere à mente não é possível provar. Eu falo algumas vezes sobre minhas experiências de projeção consciente. e isso também não é possível provar. Quem quiser ter uma opinião formada a respeito terá que fazer as suas próprias experiências. Mas o fato é que o foco mais profundo produz a realidade e isso pode ser verificado através da auto-observação. Por isso, essa dificuldade, essa dificuldade, pelo menos inicial, das técnicas de pensamento positivo, como é o caso das afirmações positivas. Eu já ouvi muitas pessoas se queixarem de que repetiram milhão e quinhentas mil vezes eu sou rico e não acrescentaram nenhum real ao seu patrimônio. O foco é no sentimento e pode ser inviável nutrir intimamente um sentimento que não se conhece, um sentimento que nunca se experimentou antes. imagina uma pessoa que nunca enfrentou grandes dificuldades na vida. Um cara ali, bem nascido, sempre teve tudo o que quis, estudou nas melhores escolas, foi incentivado a estudar, sempre tirou boas notas, bonito, saudável, admirado pelas gurias. Cresceu, escolheu a melhor faculdade, escolheu uma boa noiva e assim por diante. Uma pessoa com essas condições, uma pessoa com essa programação mental, essa pessoa aprendeu na profundeza da sua mente que tudo é possível, que tudo dá certo. Essa pessoa aprendeu que o mundo lhe sorri. Uma pessoa, sim, tem uma confiança inabalável em si mesmo. Em seu íntimo, essa pessoa nutre um tipo de sentimento que pode ser totalmente desconhecido por alguém que teve uma vida de dificuldades, de contratempos, de sonhos desfeitos, de poucos objetivos alcançados. Nós não temos palavras suficientes para nomear tudo. Quando falamos em sentimento, por exemplo, nós podemos nomear uns 20 sentimentos diferentes. Mas, dentro de um único sentimento, como a confiança, por exemplo, pode haver muitos matizes, muitos graus, ou o que poderíamos chamar de sub-sentimento. Agora, como é que alguém que passou uma vida de dificuldades vai sequer conhecer em sua própria experiência o sentimento específico que aquele bem-nascido experimenta todos os dias, desde criança? como é que nós vamos exigir que alguém foque num determinado sentimento se ele nem sequer conhece esse sentimento? Eu não tenho dúvida, baseado em minha experiência pessoal, ou no conjunto das minhas experiências pessoais, eu não tenho dúvida de que o foco mais profundo produz a realidade. Quem me acompanha há mais tempo e consegue juntar as peças, percebe que eu não poderia chegar a outra conclusão. se conseguirmos nos sentir, se conseguirmos nos sentir exatamente como nos sentiríamos se já tivéssemos alcançado aquilo que nós desejamos, certamente experimentaríamos através dos sentidos físicos, ou seja, do mundo físico aquilo que nós já experimentamos intimamente. isso parece tão simples que muitas vezes é desprezado justamente por isso, por parecer muito simples, mas é assim mesmo, os grandes segredos que não são segredos, os grandes segredos parecem simples, tão simples que são desprezados. Eu já aconselhei milhares de pessoas que me pediram conselhos. Muitas vezes a conversa ia longe e depois de ouvir tudo com atenção, eu concluía que tudo se resumia à falta de perdão. Bastaria a pessoa perdoar, geralmente alguém específico, que tudo estaria resolvido, pois a pessoa não conseguia tocar a vida em frente por causa de ressentimentos. Mas a palavra perdão pode parecer piegas, ai, perdão, Jesus, ai, gente, pode parecer um conceito ultrapassado, pode ser confundida com religião, ai, Jesus falou do perdão, não gosta de Jesus, quantas guerras foram causadas por causa do cristianismo, não é? Então, fica com o teu ressentimento, irmão Dizio. O que que essas pessoas querem? Novidades? New revelations? Milagres? Truques? Poucas coisas são mais fáceis de falar do que do perdão. Agora, poucas coisas são mais difíceis de praticar do que o perdão. Poucas coisas são mais transformadoras do que o perdão. Os grandes segredos são aparentemente simples à primeira vista. Parecem tão simples que chegam a ser desprezados. Exigem muito foco e uma verdadeira disposição, uma inteireza de disposição para colocar em prática. E são capazes de resultados incríveis. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E não quer escrever, também não escreve. Assine as notificações. Deixe seu comentário que certamente eu vou ler e provavelmente não vou responder. Se gostou do vídeo, compartilhe nas redes sociais. Muita força e paz para você.